Olha, a Semana em Brasília começa com a reunião do presidente Lula. Ele se reuniu nesta manhã com os ministros da área econômica, Fernando Haddad, da Fazenda, Sterdweck, do Ministério da Gestão, Rui Costa, da Casa Civil e Simone Tebet, do Planejamento. A reunião já estava marcada quando Lula foi à Itália na semana passada para participar da reunião do G7. A expectativa é que essa reunião seja pautada pela discussão da revisão de gastos públicos em debate dentro da equipe econômica após a escalada da incerteza fiscal e a alta do dólar. Há uma expectativa também de uma reunião entre o presidente Lula e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Lula ainda não se encontrou com o ministro após a divulgação da abertura de inquérito contra Juscelino envolvendo emendas parlamentares. Saindo do Poder Executivo e indo para o Congresso, na Câmara dos Deputados, a expectativa é a votação do Acredita, programa do governo para estímulo de crédito para pessoas de baixa renda e para empresas. Já no Senado, o destaque fica para a votação na Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei que legaliza cassinos, jogos de azar, bingos e jogos do bicho no país. A discussão havia sido iniciada na semana passada e foi suspensa para ser retomada nesta semana. Já no Supremo Tribunal Federal, os deputados Gustavo Gayer, Marcos Polon, Paulo Bilinski, Sostenes Cavalcante e Marco Feliciano testemunham a favor de Carla Zambelli no caso em que a deputada é ré quando decidiu sacar uma pistola e perseguir um homem em São Paulo no fim de outubro de 2022. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.